Salve lindão, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser curtinho, só pra gente falar quais são os Brawlers mais simples do Brawl Stars, menos criativos, mais preguiçosos. Se você tiver com algum Brawler em mente, só você deixar nos comentários aí pra gente ver qual é o Brawler mais simples na sua opinião do Brawl Stars. A maioria dos Brawlers aqui vai fazer sentido, porque os Brawlers são divididos em raridades, então faz sentido algum deles ser bem simples. Mas tem alguns aqui que tem uma raridade alta e são bem simples, de acordo com o vídeo que eu vou passando aí vocês vão ver. Vamos começar aqui com a Brawler inicial do Brawl Stars, que é a nossa queridíssima Shelly. Então vamos lá, mano, vamos ver o ataque dela aqui. O ataque dela é esse aí que vocês podem ver. É uma 12, né mano, que se divide em vários projéteis e o super é a mesma coisa, só que maior e dá mais dano e quebra-muro. Então é uma Brawler super simples, mas faz sentido, né, a Brawler inicial. O segundo Brawler que eu gostaria de mostrar pra vocês aqui é o Colt, que é exatamente igual a Shelly. O ataque dele é esse aqui, ele já parece que ataca com uma metrancadora, né, mas é duas estolinhas ali. E o super dele é a mesma coisa, mano, só que maior dá mais dano e também quebra-muro, né, mano? É a mesma coisa que a Shelly. Então o Colt é mais um Brawler super simples do Brawl Stars. Lembrando, o Brawler ser simples não significa que ele seja chato. Até porque eu gosto de jogar com a Shelly e com o Colt também. Partiu o próximo Brawler aqui, agora um Brawler super raro. A gente viu o Brawler inicial, o Brawler raro, agora um super raro. É o Barley, ele já ataca diferente, mas é a mesma coisa também. Ele joga meio que uma bola de fogo. Aqui tá saindo uma bola de fogo porque é uma skin, né, só que é um líquido dele lá, um ácido, sei lá. E no super ele faz a mesma coisa, só que vai mais bolas de fogo, né, vai 4, 5, na verdade, né, e fica dando dano ali, quem, mano? Então é mais um Brawler super simples do Brawl Stars. Eu falei ali que o Barley era um Brawler super raro, mas na verdade não é não, ele é um Brawler raro, tá bom? E o Pouco também é um Brawler raro, então a gente tá ainda na raridade dos Brawlers raros. Vamos lá, o Brawler suporte agora. O Pouco, o ataque dele é esse aí, que vai abrindo um cone, né? Vou pegar o Super aqui pra mostrar pra vocês, que é exatamente a mesma coisa, só que maior. No caso aqui, o Pouco cura, né, então ele cura mais vida, se pegar os nossos amigos, né? Então o Pouco é mais um Brawler super simples, igual, tem um ataque igual com o Super, né, mano? A próxima Brawler é a Rosa, mais uma Brawler super simples aqui, só que ela muda um pouquinho. O ataque dela é diferente do seu Super, ó, como vocês podem ver, esse é o ataque dela. É só um soco, né, normal, e o Super, ela fica grandona com o escudo e ela só dá mais dano, só isso. E recebe menos dano também, né, mano? É, fica meio que com o escudo lá, né? E também é bem simples, não é mesmo? Próximo Brawler, agora sim é um Brawler super raro, saímos da raridade dos raros, né, mano? É o nosso queridíssimo Rico, o ataque dele é esse aqui, ele joga várias bolinhas, deixa eu pegar o Super aqui. E o Super é exatamente a mesma coisa, só que maior e dá mais dano. Mesma coisa, né, mano? Como, igual o Colt, a Shelly, o Poco, mesma coisa. Só a Rosa que mudou um pouquinho até agora. Vamos passar agora pra um Brawler épico, que é o nosso queridíssimo Frank. Mano, o Frank é a mesma coisa também dos outros Brawlers. Aí o ataque dele é dar uma marretada no chão e faz esses terremotos aí, né, mano? E o Super é exatamente a mesma coisa, só que maior, dá mais dano, só que paralisa, né? Tem esse porém. Dá uma paralisada no Brawler. Mas é a mesma coisa, né, mano? O ataque e o Super. Só que o Super é um Super, né, mano? Ele fica grandão. Pelo menos esse Super aqui é bem satisfatório, né? Que paralisa o oponente. O próximo Brawler também é um Brawler épico, que é o nosso queridíssimo Grow, mano. Vou mostrar o ataque dele pra vocês aqui no robô chefão. Deixa eu tacar. É assim, mano. Ele joga um rádio, mano. Não sei o que ele joga ali, não, que se divide em quatro partes. E o Super, deixa eu pegar ele aqui, ó. Peguei. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que maior e dando mais dano, né, mano? Esses Brawlers aqui não são nada criativos, né? A Rosa é a única que o Super é um pouquinho diferente, que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Então o Grow é mais um Brawler super simples do Brawl Stars. Engraçado que o Low é o Brawler mais recente, que eu mostrei pra vocês, né? Agora eu vou mostrar pra vocês um Brawler cromático. No caso aqui é o Rufus. Mano, o ataque dele é esse aqui. Bem simplesinho, né, mano? É dois projéteis ali. Só que ele recocheteia na parede, faz isso aí. E o Super, mano, vou liberar ele. Ele joga um Meteoro, que dá dano, mas é bem difícil de acertar. E deixa um item ali, que se você pegar, você passa a dar mais dano. Só isso, mano. Só isso, tá ligado? Bem simples também. E é um Brawler cromático também. Não é tão recente assim, mas pode-se dizer que seja recente um pouco. E é um Brawler cromático simples. E tem mais. Vou mostrar agora, pra finalizar, o top 10 aí, mais um Brawler cromático. No caso aqui é a Belly. Vamos ver o ataque dela. O ataque dela é esse aí, bem simples. Só que ele também fica recocheteando, mano. Se eu atacar aqui em um Brawler que tá perto, não vai dar pra mostrar porque os caras perdem um hit. Ele fica pulando de Brawler pra Brawler. Já o Super é como se fosse a marca do Orochimaru, mano. Você joga ele, o seu oponente fica marcado. Assim ele recebe mais dano. Mas também não deixa de ser simples, né, mano? É muito simples. E é uma Brawler cromática. Então esse foi o top 10 que eu montei pra vocês dos Brawlers mais simples. Tem vários outros Brawlers bem simples. Mas aí eu vou deixar com vocês. Qual Brawler muito simples que eu não falei nesse vídeo aqui? Deixa nos comentários. E eu vou tá deixando um vídeo aparecendo aí em cima agora. Que eu te mostrei quais são os Brawlers perfeitos do Brawl Stars. Que tem um combo perfeito. De ataque, acessório e super. Se você quiser assistir, é só você clicar aí em cima agora, beleza? Beleza?